Sejam bem-vindos a mais uma parte da Companhia da Tileia aqui no canal do Zang. Então na última parte nós pegamos a cidade de Sartosa, né? E agora o plano é tentar ajudar o Belegar aqui com um probleminha que ele tá com... Com o Skard aqui ali. Mas obviamente por enquanto eu tenho que esperar a Gordes ficar pronta aqui. Ele sobreviverá, ele tem um exército pronto ali ainda. Que foi que pegou a última cidade. Bom, então eu vou pegar esse regimento nomado aqui, da Companhia Leopardo. Pra começar. É... Tá, Vendeta de Vespero. Essa Cavalaria aqui eu acho que eu vou colocar pra outro exército ali. Já que ele é um senhor mercante, faz sentido ele ter umas unidades da Arábia. Eu acho. Essas Amazonas eu não sei onde eu vou colocar ainda. Vendeta de Vespero também não. Esse aqui também não. Mas provavelmente esse aqui e esse aqui vai pro outro exército aqui em cima. Que inclusive eu vou vir pra cima dele aqui. Acho que é agora. Eu tenho que começar a juntar dinheiro pra construir um marco aqui que é 7500. Tá, vamos tentar vir pra cima dele aqui. Pra destruir de vez a facção de Sartosa, né? Opa, desmoronamento. Enquanto suas forças procuram tesouros na caverna, um tremor violento sacode a área e a caverna parece instável. Suas forças só tem tempo para carregar algumas caixas com eles antes que a caverna caia sobre elas. Mas o que elas devem levar? Vamos levar os barris de rum. Durante suas aventuras se adquiriu uma recompensa e suprimentos para evitar atritos e problemas de saúde. Tá, reduziu a manutenção e tirou o desgaste, ganhando também um tesourinho. Muito bom. Nem sabia que tinha um tesouro aqui. Então pega aqui esses caras aqui, esses canhos do deserto, por enquanto. Só pra você ter uma cavalaria. Pode pegar mais um piqueiro. O Leonardo já pegou uma companhia do leopardo, né? Os statuses deles são praticamente iguais. Só muda a parte de baixo ali que cada um tem. Então esse aqui tem a encorajar, resistência física, resistência projétil, quadra da bandeira. Esse aqui é o que spawna lá os besteiros. Esse aqui tem a mura psicologia. E tem esse aqui também, que é isso. O comandante dessa tropa é um líder famoso. Eles são muito mais resistentes e podem até conferir habilidades especiais da unidade. Então ele tem alguma coisa aí na batalha, provavelmente. Tenho quase certeza também que se você jogar o nome de cada um desses regimentos, não é renomado. Tá, peraí, calma. Se você jogar o nome desses regimentos, não é renomado no Google aí, no site pra você ver a lore do Warhammer, você encontra alguma coisa sobre cada regimento. Que eu tô recrutando. Que eles não tão aqui à toa. Tá, eu não sei mais o que que é recrutar aqui. Eu tinha perdido mais um Pykeman, né? Mas não tem mais regimento de Pykeman, se eu não tô enganado. Essa aqui é a Companhia Maldita, eu quero muito essa. É o que eu mais acho da hora. Ah, tem mais uma aqui. A Guarda Republicana de Rico. É a última de Pykeman que tem. Então, por enquanto, eu vou pegar um Pykeman Sulista. E tem espaço pra mais uma Cavalaria no meu Exército. Por enquanto, deixa assim. Porque eu perdi um Herói, né? Então, o espaço que abriu ali pode ser uma Cavalaria. No nível 4, o que eu quero fazer é... Tentar fazer um dos Marcos, principalmente esse aqui. E fazer um negócio pra recrutar Mago. Pra ver se eu consigo pegar um Mago, finalmente, né? Se bem que fazer esse aqui... É, seria interessante também. Sei lá, enfim. Aqui também eu posso despertar nossos inimigos renomados. Tem aqui os Cavalheiros Perdidos de Monte Castelo. São arqueiros, então... Não tem tanto interesse. Filhos de Estrigos. Essa artilharia parece interessante. O Orgão Azarado. Qual mais que tem? Só esse. Então, o Orgão Azarado é 500, né? A manutenção dele é 285. Runa da Emulação. Em volta de si. Causa muito dano por Magia e Fogo. Explosão poderosa. É quase como se fosse uma autodistribuição deles, eu acho. Essência Magia, Agressão e Cerco. Dano de Fogo e Magia. Muito bom. Parece interessante isso aqui, hein? Mas eu vou juntar esse dinheiro aí. Eu preciso juntar, velho. Por mais que eu queira fazer, recrutar todas essas coisas aí, não dá. Tem algum tesouro aqui embaixo pra pegar? Tem. Tá, o cara não tá na Style ainda parado ali, hein? Pelo visto. Matar de vez essa facção de Sartosa aí, eu paro de receber saques. Mas eu acho também o começo aqui da Tileia, embora seja bem difícil, nessa militar não. Embora seja um começo bem difícil, eu acho a posição deles no mapa maravilhosa, velho. Cercado de montanhas, quase sem entrada pra chegar nele. Tá diferente pro mar já, então você pode ir pra qualquer lugar. Tá, vai ter velhão e prega esquem já já. Rato que a gente não sabia, né? Missão emitida. Procure no deserto. Hã? Ataque um Cés cinco assentamentos perdiçante aos reis da tumba. Seus espiões e estudiosos encontram um passo sutil. Um antigo rei de Magrita, Eustáquio Sans Cryer, que deve ser em relação com o Lúpio, desapareceu em uma expedição à Terra dos Mortos. Ainda arrumou-lhe de algo por lá. Além disso, você não foi o único a ouvir o comando ressoante. Beleza. Fiz sem querer uma missão que eu nem sabia. Tá, ataca esse maluco aqui. Eu poderia lutar só pra mostrar as unidades novas, mas não compensa. Desilizei a manutenção. Pirata está todo destruído. Espada da grandeza. A espada da grandeza é uma arma pomposa, com um rico pomer, que confere mais força ao portador do calor da batalha. Tá, você tem umas unidades levemente interessantes. Nada impossível de matar. Poderia te ajudar, Lúpio, se você quisesse. Por um preço. Mas você não tá em guerra com eles, né? Mas você não gosta deles. Não gosta e com razão. Os caras estão invadindo o hotel o tempo inteiro, hein? Tá, vem pra cá. A gente vai fazer a manutenção do exército aí. Audaz, esse indivíduo não é covarde. Vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas. Vamos descer ali pegar aquele tesouro agora. Agitador. Suas habilidades englobam panfletagem agressiva, discursos inflamados e leve perturbação na paz. Bandos negros. As companhias de catrasa conquistaram muita fama como escaramuçadores, confiáveis e eficientes, capazes de garantir a vitória contra todas as probabilidades. Vai beneficiar os pingardeiros. O que é ótimo. Manutenção reduzida pelos regimentos enomados. Maravilhoso. 20% é... Caraca, bicho. Próximo turno aí é o turno derradeiro pra gente fazer a nossa construção lá. Tomara que venha um tesouro muito bom aqui. Ou aqui. Acho que alcança os dois. Rebelião é pra Skaven. Tem que terminar aquela pesquisa de Imaculada. Vai dar uma ajuda aí nessas cidades. Não alcança a rebelião. Alcança, beleza. Vai lá, Luca. Ok. Cutela de bronze. Dizem que cutela de bronze veio de outra dimensão. Ancestral e terrível. Ele pede sangue. Estação que arma. Esse aqui é bom. Ele beneficia seus aliados em volta. Pode colocar plano Marshall pra finalizar. Você usa a marcha? Dependendo do tesouro que eu ganhar aqui, o copo precisa economizar um dinheiro ali depois. Oceano devora os próprios filhos. Enquanto sua equipe vascula os destroços, sua conversa se agita e é rompido pela água, que jorra através do buraco apodrecido. O que restava do navio começa a afundar, levando junto a carga. Sua equipe precisará ter tempo de salvar algumas caixas, mas quais deveriam ser salvas. Vamos levar o baú do capitão. Ah, acho que é bem tesouro, velho. Suas explorações em automar renderam frutos. Uma coleção de mapas de rendos insinem explorados, revelando partes desconhecidas do mundo. Comerciante, artesãos e operários habilidosos são importantes para a economia do império. Tá, vai ter o tabelhão aqui atrás. Volta aqui. Só no próximo turno mesmo que eu vou conseguir construir o negócio aí. Eu vou marshalar os homens. Uma parte boa. Foi mal. É que esse marco aqui, ele... É não nesse aqui especificamente, né? Acho que é só no level máximo que ele melhora. É no nível 4 aqui, que ele dá renda para a província adjacente. Tá, passa o turno. Tá chegando a nossa inquisidora aí. Beleza, rebelião eminente. Já fica aqui dentro da cidade para mim. Se bem que... Se não alcança, está dentro da cidade, né? Fica aqui. Pede você para cá. E agora a gente pode fazer o marco aqui. Empresas de limpeza. O empreendimento sobre-humano de limpeza da capital de Skaven começou. As perfis estão sendo purificadas por colonos, magos e sacerdotes, mas ainda há lutas nos túneis. Aí ficou quanto essa parada aqui? 7.500. Era 7.500. 7.500. Era 7.500. Tá bom, uma economia básica aí. Espada de anti-heróis. Reza a lenda que essa espada foi forjada em uma fornalha amaldiçoada e determinada no corpo sangrento de um campeão moribundo. Ataque corpo a corpo mais 5, ataque de magia e espada de anti-heróis habilidade. Tá, eu queria um tesouro, gente. Um tesouro decente. Opa, quem tá vindo aqui? Noctilius? Ok, ok. Eu posso deixar um senhor defender aqui pra mim. Vamos voltar aqui, que eu acho que o Noctilius tá criando uma tensão. Se bem que tem um probleminha aqui também do Belegar, né? O Noctilius tá meio longe de mim ainda. É ele especificamente ou tem ele que chamar de um lacaio? O que é esse lacaio? É o Harry Rodigson. Tá, eu já tenho aqui um senhor mercante, né? Então agora eu vou criando esse aqui. Tático determinado. Vamos pegar o tático. Paolo Rotolo. Excelente nome, meu querido. Assim, na verdade eu gostaria muito de pegar esse senhor aqui mesmo. Eu não tinha visto se estava liberado. Tá, esse aqui tem que ter o templo de Mermídia. Aí eu não tenho. Disponível na lista de senhores da facção uma vez a cada 100 turnos. Aí tá preula, velho. Tá, mas calma aí. O templo de Mermídia é esse aqui. Não fala que ele libera... Tipo, aqui tem o templado herói, beleza. Mas não tem aqui a... Fala que ele libera o senhor especificamente. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui agora. Ah, ele tá aqui, ó. Remas Scarce, realeza. Com certeza eu vou querer ele, velho. Paolo, desculpa aí, hein. Sem ressentimentos. Finge que você nunca existiu. Finge que você nunca existiu. Pois não, belegar a cor comercial? Pô, cara, até... Até faço. Não. Nem que seja... Semzinha, humilde. Ah, mínimo é 300. Não esquece. Não esquece. Tá, o Noctilio desembarcou ali. Gisdor subiu de level. Coloca a espurro da corrupção. Poderíamos lutar contra a rebelião aqui pra mostrar as unidades novas, mas... Tipo, é rebelião, velho. Se você lutar indo morrer todo mundo... É um saco. Tá, aqui. Salta em vestido. Renda privilegiada pelas construções. Chansa de encontrar item de magia é interessante. Conhecedor. Esse homem pode facilmente distinguir entre uma antiga espada mágica élfica de poder emplacável e um pedaço de ferro brilhante. Bom, ele é um senhor mercante. Faz sentido. E aqui vamos de... O senhor lá da... Da realeza. Não gostei muito do tributo dele, mas enfim. É o que temos. Iros Malabarda. O que é bem legal. E a arma de habilidades dele também tem umas coisas em especial aqui, eu acho. É, ele tem habilidades. Já começa com pontos e algumas coisas aqui. Tá, o Belegar começou a tomar o território de volta já. Talvez ele nem precisa de minha ajuda então. Mas... Tá, ele ainda tem cara que é esgarazza. Então ele passou direto por todo mundo ali. Aqui não consigo ver se tem tesouro. Quanto que é esse aqui? 7.500. Eu vou liberar o templário de mermelho. Mas esse aqui dos templários eu prometo fazer aqui em Tylos. Pode colocar uma coisa aqui pra gerar dinheiro, eu acho, né? Não, eu vou esperar melhorar o porto, vai. Tá, vamos subindo ali. Nem vi que tinha um negócio aqui. Desmoronamento. Enquanto suas forças procurando tesouros da caverna. Tá, tem a morja ali. Pega o barril de rumo de novo. Sua exploração no local. Rendeu frutos. Tá, ganhei um limão de infilante de campanha. E um marujo. Sobre barcos ensanguentados, os marujos conquistam a ração e o saque de cada dia. Podia ter um tesouro que me desse realmente um tesouro, né? Seria muito bom. Vou colocar Amazonas pra você, velho. Por enquanto só isso. Que eu preciso juntar dinheiro pra construir as coisas pra me dar dinheiro. É um investimento. E aqui tem que colocar level 3 logo também, que eu já enrolei muito já. Frota terrível. Você quer que eu pare pela paz? Ah, ok. Só porque você quer. E foi atacar carcaçona ali na costa. Será que eu vou ter que até o cemitério de galeões pra expulsar o Noctilus aqui? Coloca a acusação. O inquisidor levanta seu dedo sobre o campo de batalha e acusa um dos inimigos de heresia suprema. É mortal isso aí, filho. Não vai pegar refúgio, né? É, não. Então, só esperar mesmo. Acaba ligar. É o seguinte. Pode ajudar. Eu preciso de acessar as tropas. Então, ó. Acesse as tropas. Acorda comercial. Acorda comercial, não. Só preciso de acessar as tropas pra andar na sua terra. E três rentinhos. Beleza. Senão não tem como te ajudar, né? Agora vamos lá. Mais um contrato aqui pra gente, gente. Seu exército tá bem lixo, Skarsnik, então... O que eu fizer com essa cidade de Caracchiazor é problema meu, hein, Belegar. Vai ficar puto comigo, não. Tá... Vamos gastar melhor nessa gente pro level 3 aqui. Vai ter rebelião eminente ali pra Skaven, né? De boa. Quatro turnos pra reduzir um pouco as penalidades ali. E vai começar a reduzir a corrupção também. Confederação do Império com o Nordland. Eu acho que o Império não vai ficar tão forte quanto ele tava na campanha do Inri, que eu tirei aquele mod da máquina de ganhar level automático, né? Então vamos ver como é que vai estar nessa campanha aí. Caso a gente já saiba uma guerra contra ele. Tá, esse aqui nem preciso ler. Imaculada sempre. Sim, meu senhor. Poção da Temeridade. Aqueles que beberem desse extrato podem ser todos, mas são todos corajosos, isso sim. Coloca a espurra da corrupção de novo. O belhão vai ficando mais forte. Atiradura de Milagriana. Eles não tem nada demais, né, de projétil. Defesa contra investidas. É antifantaria. Pega os atiradores, vai. Aí fechou. Ok, Skarsnik. Então... Foi chamado pra bater em você aqui. Não sou tão gentil não, viu? Então vou ter que lutar. Então bora lá. Beleza, é uma cidade customizada e está nevando. Lembra dessa cidade, já voltei aqui algumas vezes. Vamos atacar esse portão aqui, que só tem uma torre. Leonardo aqui na frente. Nossos larbadeiros podem vir depois. Já vou mostrar nosso novo regimento enomado aí, gente. Só um segundo. Espingardeiros, pode ficar aqui atrás. Cavalarias, pode ficar aqui. Então a companhia é Leopardo. Esse aqui é o nosso novo regimento enomado. De piqueiros. Aí você pergunta, por que Leopardo, Zang? Então, é bem simples, na verdade. E esse aqui, se eu não me engano, é o líder, né? Porque você pode ver, ele é um que não está usando uma lança. Está usando uma pistola junto. Ok, estou tão novo posicionado. E para cá. Eu acho que a máquina não reage muito bem nesse mapa aqui. Pelo menos na hora de atacar, mas defender eles fazem de boa. Pode ir andando por enquanto, não precisa se machucar tanto assim, não. Velocidade de marcha, senhores. Mais um contrato para a gente cumprir. Bastante goblinha aglomerada ali, hein? O herói dele está aqui, o general? Acho que não, né? Deve estar bem longe. Essa cidade que é muito grande para defender, velho. Essa cidade no multiplayer, cara. Se eu não explodisse o jogo, se você fizer uma batalha de 10 mil contra 10 mil, tranquilo. Ok, hora de acelerar o passo. Pega esse meu outro armadeiro para cá. É, vem correndo que tem ator atirando a gente ali. Traz aqui a companhia Leopardo para brincar também. Mira nos artigos. Vamos abandonar a torre. Obviamente eu vou segurar ela aqui, porque eu não quero que ninguém pegue. Até minha infantaria chegar. Ok, o general dele apareceu. Lá no fundo. Morteiro, atira aqui no meio. Vai ficar tomando magia aqui não vai ser uma ideia muito boa também, né? Se eu ficar, tipo, aqui atrás, eu pego o cover da magia do cara, pelo menos. Quem era, segura a torre. Cavalaria, vamos quebrar o portão. Meus outros piqueiros. Pode se aproximar aqui. Tá, eles ativaram o canhão aqui do fundo, que eu não lembro onde fica, exatamente. É... a torre tá aqui. Cadê o canhão? Aqui, esses canhões. Esses canhões atiram. É... o canhão. Então, nesse caso, é melhor quebrar o portão do outro lado. Tá, eles já dominaram aqui de novo, então pode voltar. E aí, esse canhão, ele machuca, viu? O alcance dele é até a muralha. E aí, esse canhão, ele machuca, 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 ele Acho que a batalha acabando você não ia cavalar e conseguir abrir o portão lá, mas... A gente bate em algum Goblin, vocês olhando todos passando e ninguém faz nada. De contábil. Tá bem pra cá vocês companhia. Aquela formação de pikemen da hora aqui. É, toma muito cuidado com esses canhões ali velho. Nem lembrava que era tão forte. Vamos conquistar o portão aqui. O portão é meio Goblins. Isso. Estão prontos! Estamos prontos! Segura! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Não se abriu! Fim! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Portão abriu! Aqui é tu gente! Reforços da superfície! 10h55, esse é o melhor Badeiros que conseguisse se esconder em algum lugar aí, embora também vai ser meio difícil Eita que aquele xamãzinho tá enchendo de saco essa magia hein Será que eu vou conseguir usar a cavalaria? 80% Vamos destruir quem que tá aqui segurando esse canhão agora Vou ter que dar a volta aqui porque tem outro canhão aqui né Tem que ser aqui, aqui, aqui e aqui Como é que o Belegar conseguiu perder essa cidade tão fácil de defender? Não sei Aquele negócio que eu falei, a máquina não luta as batalhas, obviamente, ela resolve automático Então, quantidade, foda-se a defesa Preparo para a combate! Calvadeiros! Para o Emperor! Siga-se! Vocês já lutaram bastante, deixa a... Nossa galera resolveu o resto aí Preparo para a combate! A cavalaria lá Não adianta, Gobe, vocês não vão passar daqui, mano Acho que desistiram Eu não consegui ver quem que tava cuidando aqui dessa torre Mas enfim Contrato concluído Ok, perdi dois larbadeiros aqui, graças àquele canhãozinho chato Eu poderia pilhar Seria muito bom, mas... Eu acho que eu posso ocupar essa região aqui Tenho interesse Ué, agora ele apareceu o nome aqui? Já tinha liberado essa galera, velho? Bom, pelo menos eu posso ler a história agora O sacudir de um manto aqui e um rodopio ali Uma daga nas costelas do oponente canvaliante Determinado, eficiente e elegante Como o Vespero e seus duelistas Espada do signo dourado Esse espada dourado concede o usuário Um pressentimento e agilidade em batalha Que nenhum mortal deveria ter Vou liberar aqui os atiradores também de Miragliano Cada soldado da companhia de Maximilian da marca Precisa acertar em uma moeda a 300 passos Para demonstrar sua habilidade Não é preciso ser um gênio para adivinhar O que eles podem fazer na batalha Bom, eu não tenho certeza de quanto que é A conversão de pés aí De... Pra Mets Eu sempre esqueço Mas enfim Faz as contas aí vocês Favorito de cavaleiro Renascimento Re-renascimento, na verdade, né? Esse aqui é interessante Doerissa talentoso Hum Daqui a pouco é um grifo Vamos pegar esse aqui Patrulheiros malucos Os chamados homens pássaros de catrasa Sem parentesco Isso eu acho que é uma pegadinha, né? Obviamente que ele tem relação Com certeza são muito estranhos Mas são bons patrulheiros Por saírem de situações apertadas Tá, eu acho que eu não tenho acesso ao Marco daqui, né? Não Que saco, eu achei que ia ter Então é, vai ser meio inútil isso aqui pra mim Ou não Pode ser uma posição interessante Tira esse negócio daqui Ou devolvo pro clã Eu acho que eu faço isso Eu acho que eu faço isso Eu acho que eu faço isso Eu já devia ter apelhado E ganhar bem mais Bom, enfim Próximo turno eu passo pra eles O dinheiro que eu não ganho da apelhagem Vou ganhar demolinho Da construção que tá ali Se eu pegasse aquele forte sol ali Também seria maravilhoso Deixa o Belenar ficar enchendo meu saco agora, velho Não vou fazer a aliança militar, Lupe Esquece O problema de eu me jogar lá pra cima da outra cidade do Skarsney É que vai ter que passar por Wisin ali, né? E aí eu não tenho acesso a tropos com eles Então seria uma merda Tá, felizmente eles estão dispostos a me dar É louco, aí sim 1.200 pra não acessar as tropas Agradeço pela ajuda Tá, vamos levar esse carinha comigo aqui Ou não Acho que eu não preciso, velho A conexão deles tá grandinha Até eu chegar lá provavelmente ele monta um exército Que é longe o caminho E eu não vou conseguir repor nada até chegar lá também, né? Hum... Ô louco, tá Isso já parou pra mim que o império realmente não tá tão mais forte quanto eu tava antes Os vampiros conseguiram chegar em Outdorf? Aí sim, velho Tá, vamos voltar aqui, velho Vou repor meu exército antes de eu ir pra lá Tem uns tropos aqui também Pra gente brigar depois Vocês estão aí, é o Karakirn Então, Belegar, pode pegar a cidade de volta, viu? Então, Gift Gift Glangrund Karakirzor Todo seu Belegar pra Skaven Normal Mas a corrupção tá começando a descer Por causa do evento lá, né? Mas daqui a pouco vai ter a tecnologia que eu falei lá na Dimaculada Aí vai começar a descer ainda mais A construção quando terminar ele vai descer ainda mais a corrupção Daqui a pouco nem vai ter mais rebelião Só dinheiro rolando O veneno negro declarou guerra no Glangrund Que fica ali na província de Karakirn Ok, finalmente atacaram aqui Estrito Regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa Passou vários turnos de povoada com baixa ordem pública Escriba Alguns escribas cansam de ler sobre as aventuras dos outros E decidem viver as próprias Pega a manutenção reduzida Burgues Sacola que segura a sociedade urbana Agora a gente pode colocar aqui Aumentar a manutenção pra ganhar 10 armaduras Faz sentido, você aprimorou a armadura deles, né? Equipamentos emprestados das companhias mercenárias podem ser caras Mas podem salvar o dia e o tesouro depois A gente vai esperar pegar esse aqui um pouquinho mais, vai A gente tem aquele negócio aqui de manutenção do exército Manutenção mais de 2% para todas as unidades inimigas Região local Sabendo de que o tesouro do inimigo pode comprar só Se trocar aposentos mesmo da primeira batalha Coloca uma pressão enorme para garantir que isso não aconteça Caraca, velho Isso é realmente inusitado Taxa de pesquisa aumentada ajudaria bastante Embora a gente não tenha muita tecnologia para fazer, né? Mena gerada por portos Baixas capturadas pós-batalhas Que é bom Não mate, não desperdice Se é que você me entende Tá, Luca Ataca o Ronin aí Agressor confiante Confiança chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Tudo contra a rebelião Já ganhou quase mais level que o Leonardo fazendo essa brincadeira Aumenta o spoiler pós-combate É bom Não estou aqui para motivar E sim para matar Vamos, desembanhamos nossas lâminas Aqui dá para a gente construir agora Não, é oito mil Negocinho caro Um é oito mil Esse aqui é dez mil Se achar as cavelinhas de vinte mil Seria tão feliz Tá, você coloca O patuleiro em marcha Você monta no o quê? Semigrifo? Ah, legal Semigrifo é aquele que não voa Eu acho da hora essa montaria Bom, beleza No próximo turno eu já vou ajudar ali a parada Poderia aumentar as estradas Mas não No próximo turno eu posso gastar aqui E fazer esses marcos aqui Esse aqui primeiro que ele me dá renda pelo menos, né E muralha Então Tem alguém que quer fazer comércio comigo? Quer dizer, alguém que eu queira fazer comércio, né Marimburgo Vocês são bons em comércio Aceitaria Clangro de que meu vizinho também Já salvei, né Tá, não quer Então beleza Você que sai perdendo, meu querido O próximo turno aqui Recrutar dois alarbadeiros Voltar lá Terminar de bater no Skarsnik De vez Cara que sempre foi destruída Silvana e Reich A gente declararam guerra Ué, vocês não estavam em guerra ainda? Você está dentro de Outdorf? E eu estou torcendo para o Manfred Senhor genérico Senhor genérico Para a galera que não acompanha as lives na Twitch A gente chama o Manfred de senhor genérico agora, tá? A gente tenta que ele está apanhando Beleza Então agora vamos fazer esse marco aqui Catacumbas de Tobara A cidade de Tobara foi construída numa costa de montanhas da Estália Ao lado das Ilhas Devastadas Ao topo das ruínas de uma cidade elfica abandonada de Tolari Os elfos cavaram fundo na costa da montanha Fazendo um fantástico trabalho de acessibilidade da cidade Através de uma série de catacumbas Tá Então recruta aqui dois alarbadeiros Dá para a gente pegar mais um morteiro Para incomodar os Os Goblins lá Beleza Agora a gente terminou aqui de construir o primeiro nível Então a gente vai ter Imaculada E a corrupção começa a descer ainda mais Está começando a melhorar aqui a Prada Esse símbolo não muda, tá? Mas a penalidade ela realmente vai melhorando Pode ser que a gente sofra qualquer ataque também Daqueles bichos insubordinados do Lothar tinha Não, eu quero a cor comercial Se eu conseguir fazer uma confederação com a Stalia Eu vou fazer Porque eu tenho interesse nos marcos que ele tem ali Agora entrar em guerra eu não vou não Não, o Lothar tinha que entrar em guerra com isso Como é que ele passou Para chegar até no Belegar Comércio deve fluir Estabelecemos uma rede comercial satisfatória com nossos vizinhos O que importa agora é como continuamos lidando com nossos mercados comerciais Expandir a rede Eloquência mercantil Tesouro Delegar Bom, eu preciso do tesouro Vamos tributar Com tanto dinheiro fluir na distância A tentação é forte Os benefícios serem imediatos Ok, vamos lá Voltar agora para terminar nosso contrato, né? A situação aí está sob controle Até para fazer o outro marco aqui já, né? Não, 4.500 Tá, mas dá para melhorar o porto Que aumentaria bastante ainda também Aqui que está o level 3 agora eu poderia fazer o templo de Mirmidia O altar Que tendo a daria mais imaculada Ajudaria bastante Mas acho que eu vou melhorar o porto mesmo Se bem que com esse dinheiro dá para melhorar Sartos para o level 3 É até melhor Não que seja melhor, mas Sartos vai ser beneficiado pelo negócio de renda de província adjacente Tomara eu acho que não porque tem um mar no meio É que se os vampiros pegarem o outdoor eu vou ficar muito feliz Quantos povoados eles têm? Eu não consigo ver Quantos povoados o Império tem? O Império está com 7 Beleza Eu confio nos vampiros Eu vou pedir ajuda para os vampiros para entrar na guerra com o Império Eu vou pedir ajuda para os vampiros Ok O Leonardo continuamos nosso caminho Vamos dar licença aí O Winston já peguei e sucessou as tropas Então Sem problema para eu passar aí Luca mais uma rebelião para você brincar aí Ganhar a bandeira Eu gosto de ganhar a bandeira A bandeira é uma coisa mais divertida com esse mod de bandeiras novas Tá, o soprador da infantaria Tá, defesa corpo a corpo, velocidade, bloqueio de projétil Enquanto a liderança estiver acima de... Pera Desativa se a liderança estiver acima de zero Tá, quando chegar em zero então que ele usa essa bagaça Ok, vamos colocar para um espadachim aqui Tá, essa corneta traz os homens de voltação e unifica eles na derrota Se a liderança estiver acima de zero eles ganham esse aqui E quando chegar em zero eles ganham esse aqui Interessante Por isso foi isso que eu entendi Carrasco, corte a cabeça do inimigo e o corpo morrerá Assim são os exércitos e seus líderes Execute todos os prisioneiros após a batalha várias vezes Agora a gente coloca... Aqui, pegar mais baixas E você aumenta o spoiler de novo aí O que ainda está decolando, gente Não decolando, mas vai decolar ainda Poderia melhorar as estradas aqui Mas daqui a pouco está chegando a hora de melhorar a cidade de novo Level 4 Então vou tentar juntar o dinheiro Liberou algum regimento renomar aqui Os filhos de estrigo Parece interessante O que eles fazem que eu nem vi Tá, tem dano de veneno Espreitar, dano escalonada Dano causado por essa unidade aumenta com base na quantidade de pontos de vida Que o alvo já perdeu O que? Como isso funciona, velho? Tem potencial para ser muito bom Mas nunca vi algo do tipo Ah, e como meus marcos são caros Chega a ser triste Espreguiçando aqui Que eu estou gravando esse episódio em seguida do outro Você ainda não está me oferecendo uma coisa muito boa pela paz Noctirios Tem que ganhar uma tributa aqui, deixa eu ver Treinador, não se permita descansar Mente vazia, oficina do diabo Passou vários turnos em atitude de marcha Alcanço de movimento Linha de visão aumentada em 3% Sempre bom Poder andar mais longe Severo, perfeito meu senhor Pô, respeito a semblante de taciturnos Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública Ok Você está sob cerco Mas é da rebelião de De orcs Cara, que é hernia Sua guarnição não está muito forte Você está com brecha Eu não chego em tempo suficiente para te ajudar, eu acho Mas eu posso tentar O quanto você estaria disposto a Aceitar minha ajuda? Baixo Não parece que está tão desesperado assim Alto Razoável Tá razoável, já dá para brincar A gente brigaria com as gerenças de trolls Ok Sem querer arranjar outro contrato Vou tentar te ajudar O tempo Vai Próximo turno A gente vai ter Nossa, é 9 mil agora Se bem que eu já vejo aqui Que ele vai gastar 7 mil e 500 Então quando eu colocar meu general do lado Ali vai ficar 7 mil É suficiente para a gente melhorar Por favor, não morra agora Cara que é hernia Pô, fica triste vocês morreram Então não ajuda eles Bom, estão vivos ainda Beleza, meirinho A famigerada expressão da soberania dos senhores Primeiramente Atacar os trolls Só troll no exército Óbvio, né Bora lá Tem uns bem sinistros Beleza O famoso mapa do cara da cueca aqui Sigmar Esperava que tivesse menos árvores Para me ajudar um pouco, né Mas tudo bem A gente vai colocar todo mundo desse lado aqui Fazer um pelotão de fuzilamento Para se bater nos trolls Os trolls não tem tanta resistência a projétil E eles costumam correr com frequência Se eles tomarem muito tiro Porque a liderança é baixa A gente só tem antigrande no exército Então não vão ter tanta dor de cabeça Para enfrentar eles não Morteiros pode ficar aqui Embora vocês vão ser quase inúteis Quando jogar monstro Meus crossbow fica aqui E vamos avançar já Só para vocês darem uma olhadinha nos trolls aqui Para quem não conhece a facção, né Ignorem os trolls dentro de pose aqui Essas criaturinhas aqui É uma técnica nova Que eles deslizam nos tacaps Para quem já viu isso Na verdade Nunca tive problema Bio trolls Ok, né Matérica nova É realmente fazer Tipo pose E deslizar pelo tacap Snow trolls Tem uns atributos interessantes aí Tá todo mundo aqui Do exército Vamos se aproximar aqui Estranho De veras estranho Mata aquelas aberrações Que estão vendo Deslizando ali A janela desse Que se jogar aqui primeiro E aí foi derretido Óbvio Spengardeiro não é brincadeira Não é brincadeira não Clare de Lá vem eles deslizando gente! Lá vem eles deslizando! Não! Eles deslizam muito forte! A gente está bugando até o ataque deles! Tadinhos... Tadinhos... Para o Emperor! Sim, senhor! Pronto! Sim, senhor! Pronto! Pronto! Batalha! Atira aqui! Atira aqui! Atira aqui! Atira aqui! Atira! Pronto! Sim, senhor! Pronto! Sigmar! Atire! Atire! Tendral! Atire! Nós somos Sigmar! Siga! Ajuda aqui com esses estrelos em pedra? Pronto! Se inscreva em seus 5. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! Correram, correram, só tenta perseguir agora porque é bom Pelo menos algumas unidades Vou tirar um print aqui depois para ver se pode ser alguma coisa dos meus mods Vou perguntar para os caras Vamos pegar aquele troll que está sozinho A construção é bem rápida mesmo sendo monstros Para perseguir é bem chatinho A gente matou todos aqui mas eles estão em tipos ainda Só tem esse grupo aqui agora, vamos lá pegar ele 4, 3, 2, 1 Foi, vitória heróica Beleza, primeiro passo para salvar Karakirn foi concluído Vamos pegar manutenção reduzida Por sorte não tinha para onde ele escapar então acho que o exército dele morreu Perfeito E agora rebelião aqui Rebelião a gente passa por cima Karakirn foi um prazer fazer negócios Até mais Bom agressor Bom agressor Bom agressor Bom ataque aqui é guerreiro experiente e superioridade numérica A gente pode colocar agora o grifo de Jade Respeite minha autoridade Acho que é autoridade Referência saltpark Mais um level Coloca o anel da glória mirmidiana Vai da ordem pública Reposição de baixas Imaculada E a mobilidade Anel da glória que faz o que? Ahn Tá, duração de 5 segundos A fé dos aliados em volta Da resistência magia e vigor Ok Catrasa não usa para exibições religiosas Mas há sólidas vantagens práticas e diplomáticas em usar esse anel por aí Imagino que sim Tá Por que parar aqui meu caro Anãozinho de Karakirn Eu posso te ajudar Com o resto aqui Você está em guerra com alguém que não seja Esses dois? Não né? Essa aqui indo por ali eu vou sofrer atrição pra caramba Quando chegar perto ali eu ofereço pra me juntar a guerra com o outro cara Você pode colocar presa inspiradora E agora a gente consegue melhorar aqui Com o preso reduzido Taelos level 4 Bom, até agora tá dando pra jogado com o modo mercenário ativo aqui né? Seria muito mais legal se tivesse uma mecânica realmente própria da Tileia pra... Mas já que não tem a gente improvisa Espero que vocês estejam gostando aí do jeito que eu estou fazendo Rito... Opa, peraí A ordem da águia deve pegar em armas Já aguentamos a resistência dos pele verdes por tempo demais Chegou a hora de marchar para a guerra Quem sou eu pra negar esse pedido? Vamos pilhar esse aqui Escudo de escama de dragão Esse escudo embora desgastado é uma herança valiosa dos tempos em que os dragões voavam livremente pelos céus E agora a gente pega esse aqui A gente spoila e ocupa Homens pássaros de catras Ae, finalmente Esses homens magníficos em suas máquinas voadoras são destemidos de atiradores rousados Que voam sobre asas de lona e conquistam vitórias de cima E... A Companhia Maldita É o regimento amado mais sensacional do mundo E eu vou explicar porque Em uma paródia de sua antiga carreira de mercenário Richter Krelger foi amaldiçoado a viver com um morto vivo Ao ser morto em batalha apenas para se levantar novamente pela manhã Então ele marcha com seu regimento silencioso de companheiros mortos-vivos Galopantes armados de bronzino As armas leves de bronzino podem ser posicionadas rapidamente no campo de batalha Causando efeitos devastadores Maior retorno para o seu investimento Cirurgião Barbeiro Aquele que administra curas dolorosas mais eficazes aos plebios do Império Confederação Império Rochland O clã Grunt pegou a cidade final do Veneno Negro Muito bem, eu ia fazer isso, mas tudo bem Bom saber que nem precisaram de mim Interceptação subterrânea Opa, que problema para vocês Beleza Já vou mostrar as nossas unidades novas que adquirimos aí Primeiro o nosso Spikeman pode ficar aqui na linha de frente Você pode ficar aqui Espingardeiros aqui atrás Morteiros separadinho aqui Um em cada ponta Um em cada ponta praticamente Vou expandir mais essas unidades aí porque está muito aglomerado A companhia maldita pode ficar desse lado aqui O Leonardo no meio da galera Ninguém com modo guarda Ninguém com modo guarda Ou seja, todo mundo com modo guarda Bom, aqui temos o nosso Primeiro Regimento Enomado Que é os Homens Pássaros aqui de Catrasa Esse aqui é baseado em uma invenção aí do Leonardo de Miragliano Que é o verdadeiro Leonardo da Vinci Baseado aí né, da Vinci É uma unidade bem legal Tipo, quando eu vi isso aqui eu falei Meu, como assim, velho? Olha o que os cara fez em mod, gente Em mod, já é incrível, velho É absurdo o negócio Eles tem arqueiro, né? Tá, tem que tomar cuidado quando eu for usar isso aqui Mas dá pra gente passar reta ali Aqui temos a Companhia Amaldiçoada Como vocês devem imaginar, são todos mortos vivos, né? E esse aqui é o general dela Então enquanto esse cara estiver vivo Toda essa Companhia ganha 10 de liderança aí E se a gente colocar isso no lugar certo Eles não vão morrer nunca Aqui tá o Leonardo com seu grifo Jade, né? Bem bacaninha E acho que o general dela foi só isso Então começa aí Vamos passar reto ali Então você pode ir mais pra cá Pode ir mais pra cá Besteiras fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Para cima e para baixo É simples, meu senhor Tenho um plano astuto Primeiro vamos baixo e uma altura razoável Em seguida subimos e descemos em direção ao sol De ouro no ar, que é claro Faremos uma pirueta e saímos por trás Tentando não colidir Então os alas vão atirar Meu número 2 tá indo e voltando Então estamos fora Você pode repetir o que falou Só que mais devagar dessa vez? É então Realmente foi um plano meio confuso de entender Por que vocês estão bem a impressão de mim? Vocês não conseguem me atacar Ah, eles foram usando o negócio para eu escapar Só atira alcance, né? Então usa aí Eles são orcos grandãos de escudo, né? Acerta eles Mais forte Acertar os arqueiros seria muito bom Só tem um grupo de grandãos Só É o que eu estou atacando lá Hum, quem está com vocês? Magia, né? Hum, quem está com vocês? Magia, né? Ué, desistiram? Desistiram? Meus pássaros de... Eita, porra... Sai, 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 sai Trouxer os arqueiros Ok, deu para brincar bastante já com vocês Meus pássaros de... Eita, porra... Trouxer os arqueiros Trouxer os arqueiros Lá tem que sair Sim que por cê voltamos ali para atacar eles Trouxer os arqueiros Ative ogres Com para a velocidade A gente tem dois chefão arco-negro, pode ser um problema, tem esse grandão aqui, é o único grandão que tem nas ordens deles, então atira neles A cidade é quando chega perto aí, porque senão vai demorar uma vida E agora com mais fuzilamento também, vai lá gente Você realmente é melhor no meu general, ok Observem a vida da minha companhia Observem a vida da minha companhia Maldita Vida vai enchendo, vida vai enchendo, perdendo ou ganhando, vida vai enchendo E aí 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 Eu coloquei um monte de caramba para vocês e os caras estão vocês passando a linha de frente para tirar o inimigo. Aí começaram a ganhar, a vida subindo rapidão. As unidades vão voltando, só que ele cura todos que estão machucados antes de começar a ressuscitar. Dá um espaço para ajudar a perseguir um grupo aí. Acerta esse general aí dos orcas negros. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. E corremos. Aquela famosa frase, se correr apanha mais. Eu nem preciso perseguir, estou só zoando. Beleza, vamos pegar a reposição agora. E acho que destruímos a facção. Não, eles têm algum exército ainda. Ah, eles têm a cidade lá do Império, que eu só apelhei. Bom, ajudei bastante aí, os caras só terminaram de uma batalha agora. Aqui dá para colocar para você agora. Reagrupar, seria interessante. Putaria de projétil, também. Se tem um negócio para reduzir a manutenção ali, seria bem útil. É que você tem um negócio que aumenta ali depois, né? Que é esse aqui. Embora dá bastante bônus, eu tenho que reduzir essa bagaça. Mas, põe esse aqui que reduz o custo da construção, o plano Marshall também. Tá, a questão é, será que eu consigo brigar ainda com os caras, com esse exército? Eu acho melhor recuperar ele. Já ajudei bastante aí. Tá, ainda tem 3 turnos aqui, né? Então, vamos melhorar o porto aqui. Vinho. Olha, o público até estabilizou aqui, né? A corrupção está descendo bastante. Enfim, vamos passar o turno. Já ajudei o que eu queria de Karakirirne. Dá para a gente dar por satisfeito hoje. Hoje foram muitos contratos, eu diria. Mas eu ainda tenho que cumprir o meu do Skars aqui lá. Ajudei um pouquinho, mas ainda dá para ajudar mais. Vamos lá. 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 Até a próxima parte. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.